A cidade de Trancoso tem no setor comercial uma das principais mais-valias. Tirando partido da tradição, o mercado semanal de Trancoso, realizado todas as sextas-feiras, reúne mais de 600 feirantes, constituindo por natureza o maior mercado semanal da região centro. Nesta feira semanal, transacionam-se todo o tipo de produtos, desde confeções, textas de lar, produtos agrícolas, animais, automóveis, mercearias, latuaria, brinquedos, vidros, artigos de decoração, orivesaria, bijuteria e materiais vários. Junto ao atual espaço ao ar livre, o único mercado grossista do Distrito da Guarda já está a ser construído junto ao Estádio Municipal de Trancoso. A autarquia pretende investir no empreendimento, cerca de 1 milhão de euros, numa infraestrutura com capacidade para 30 lojas de outras tantas empresas, garantindo o futuro deste mercado que é já uma marca de referência da cidade. Eu vou sair-�ou do caso da locação. Nós vamos começar. Música Legenda por Sônia Ruberti